Já dentro do rio rolando Ó, rio rolando Amarra aqui a boca Amarra aqui a boca Rio rolando Aqui é lembrar dos tempos de infância Dos tempos de criança Rio rolando É Olha aí Não é o nome dele? Da família aí? São Paulo do Rio Quem é o primeiro? Não sabe quem é o primeiro Quem é? Olha aí Eles estão derrubando Descubriando as plantações Mar saindo Já dentro do rio rolando A área do outro dia Subiu no parque doido Olha aí Interessante Eu estou derrubando Olha aí Eu estou derrubando Eu estou derrubando E aí Eu estou derrubando Eu estou derrubando Eu estou derrubando Obrigado.